Uma pedra preciosa, de verdade, que concentra todas as cores do arco-íris e encantou o mundo. O mundo todo. Agora presta atenção. Quando a gente fala em arco-íris, arco-íris, a gente precisa entender um pouco mais sobre a nossa opala. Ela é encontrada em apenas dois pontos em todo o mundo. Na Austrália e nas minas de Pedro II. A opala é uma riqueza única que também representa o nosso Piauí. O Paulo de Tasso é empresário, mas é especialista em opalas. E trouxe algumas peças para a gente hoje. Mas o que vale ressaltar e chamar a atenção, principalmente dos nossos piauienses, é em não deixar que esta riqueza pare no tempo. Porque é nossa. É tão nossa, tão nossa, tão nossa, que é extremamente valorizada o que é nosso fora daqui. E valorizado de uma forma, gente, que muitas vezes a riqueza, que é nossa, vem de fora para cá. Novamente. E o que a gente precisa chamar a atenção é que, por mais que a gente fale que o Piauí é um lugar único, a gente não pode deixar esse único, que é nosso, se perder. Não é isso, Paulo? Exatamente. Tudo bem, meu querido? Tudo jóia. Quando a gente fala das nossas opalas, vale lembrar, gente, que esse arco-íris todo também, ele vem mexido de gemas. E estas gemas, muitas vezes, elas podem se perder, muitas vezes, com a falta de cuidado, de zelo e até mesmo de apoio. A Pedro II, né? Exatamente. O que é interessante é que essa opala, essa pedra tão valorizada, essa gema tão valorizada no mundo, só é encontrada no Brasil, ela é preciosa, em Pedro II e numa área muito restrita. Se você colocar, ela nunca foi achada em diferente lugar de 10 mil hectares. Então, ela é uma área muito perto da zona urbana e a gente tem muita quantidade de opala lá. Ela é única mesmo. Ela é uma pedra que foi formada há 40 milhões de anos, né? Não estou dizendo 40 mil anos de humanidade, ela foi formada há 40 milhões de anos. Então, ela foi formada em vários lugares do mundo, na verdade, mas a produção hoje é em Pedro II, nessa pequena região, na Austrália e na Etiópia, que é outro tipo. Por isso que vocês costumam dizer que só tem no Piauí e na Austrália. Na verdade, tem vários lugares, mas nessa qualidade e dureza, que é aceitável para melhores, para joia, sim, em Pedro II e na Austrália. E a nossa pedra de Pedro II, vamos dizer, ela é confundida com as australianas. Se fossem muito parecidas, então a gente acaba vendendo o bruto, com muita coisa do Brasil. Lá eles lapidam e aí misturam com as opolas australianas, fazendo com que a gente não tenha nem direito à fama de ter o direito de dizer. Essa é uma opola brasileira. Mas os lapidários gostam muito da pedra de Pedro II porque ela é mais dura. Isso ajuda a lapidação para a fabricação de joias. E aí é importante a gente falar de que nesse exato momento, justamente no dia de hoje, a gente precisa bater nessa tecla de cuidar do que é nosso, do que é tão único, do que é tão importante e necessário. E a gente precisa ganhar essa fama para nós porque é nosso. E nesse momento a gente chama para um novo governo que aí está, que quer trazer algo novo, quer mexer realmente. Já pode acontecer dessa forma, né? Pode. Então a gente começa com a extração. A gente precisa melhorar a estação. Você já ouviu falar que a economia sustentável é o que está no mundo. Então a extração de Opala, ela é a de mais baixo impacto ambiental. Isso já, por si só, já vende a pedra preciosa também, né? Então lá em Pedro II a gente tem uma extração mineral muito manual, que emprega muita gente. A gente só precisa de apoio. A gente acredita que o novo governador, por ser jovem, cabeça aberta, eu acho que a gente já conversou com ele sobre isso, desse apoio que é mínimo, porque ele já tem a técnica, ele já tem a mão de obra, é apenas um apoio técnico para que a gente possa mapear melhor, organizar e dar mais condições para essa estação. Partindo da produção, a gente já tem uma quantidade de lapidários e de ourives bons em Pedro II e em São Paulo, que são normalmente pessoas de Pedro II que foram para lá e estão divulgando, assim como eu, as Opalas, né? Tem gente já grande, Manuza, trabalhando com Opala no Brasil. Tem uma designer chamada Ruth Greco, que participou agora da Culture, que é a maior exposição de joias do mundo, assim, a mais nobre, vamos dizer. Então, as joias assim de 200 mil dólares, eu estou falando sério, é mais de um milhão de reais uma joia. E ela já está usando Opala. E ela vendeu, né, em Las Vegas, nessa feira, Opalas com diamantes e colares enormes. Coisa nossa. Então, ela é uma das grandes divulgadoras e temos um bom design. Mas a gente não pode deixar que isso se perca, porque é nosso. E assim, a partir do momento que a gente percebe esse valor, aí a gente vem para gemas. Por exemplo, uma das coisas que você falou da última vez que você veio e que hoje a gente precisa bater nessa tecla, porque a gente sabe que muitas pessoas estão em casa assistindo o nosso programa, é que por mais que tenha destaque, as coloridas, as que são gemas, são diferentes, né? São. Para poder entender o valor da Opala, precisa entender mais de Opala. Ela é uma gema excepcional, como você falou, né? Ela é um arco-íris. Há dois mil anos atrás, em Roma, um romano chamado Plínio já dizia, ela é a rainha das gemas, porque ela tem o verde da esmeralda, ela tem o roxo da ametista, ela tem o vermelho do rubi e assim vai. Ou seja, ela tem todas as cores. Então, para você valorizar a Opala, você tem que entender. Por isso, eu fiz um e-book, né? Concluí o e-book, foi lançado na Feira do Empreendedor. Eu vou disponibilizar aqui para você. Colocando tudo sobre a Opala e contando um pouco da história do Pedro II, mas fazendo com que o leigo entenda um pouco o que é que é uma Opala valorizada e a que não é tão valorizada. Porque ela pode partir de um dólar por quilate. Quilate é um quinto de uma grama. Até mil dólares. Então, como saber, né? Então, a gente tem algumas técnicas que o mercado já diz que a gente faz conhecer. A beleza, a raridade e a durabilidade são um dos princípios de valorizar. Então, nesse e-book, eu ensino tudo para valorizar. A gente tem que conhecer. Às vezes você coloca uma peça de lado quando, na verdade, ela é a poderosa. Exatamente. Você trouxe algumas aqui. É, é por isso que eu queria falar. Uma pedra, quando ela é totalmente pura... Vamos lá mostrar. Ou seja, uma pedra assim... Eu queria até... Isso, vamos colocar ela em... Por exemplo, essa aqui é uma pedra totalmente Opala. Vamos segurar. Deixa eu segurar ela aqui. Olha o tamanho disso. Ele fica até com medo da gente tristeza. Vocês não têm ideia do que ele... Você vê que há dificuldade aqui para ele passar para as mãos da gente. Que isso aqui, eu vou te dizer. Você vê que ela é Opala de um lado e do outro. Então, essa região é muito grande. Na Instala, eles não conseguem esse tamanho. Nem na Etiópia. Então, a gente consegue ter uma Opala inteira. Com cores dos dois lados. Com todas as cores de uma única pedra. Isso tudo vai valorizando. Mas, não quer dizer que as outras, que têm menos valor de gema, não são bonitas. Às vezes, até são mais bonitas. Isso é uma questão técnica de raridade. Sim. Que a gente fala. Mas, por exemplo, o que é muito conhecido aqui são os doublets. Os doublets. Que são uma fina camada de Opala, que é atachada a uma rocha natural. Isso faz com que ela tenha essa coazulada. Que as pessoas entendem. Ah, isso aqui é um Opala. Porque a gente usa uma pequena fatia apenas de Opala. Mas ela é muito boa para joias também. Apesar de não ter o mesmo valor de gema. Então, por isso que a gente precisa entender um pouco. É... É... Para saber. E eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que o outro passo é a lapidação. Sim. É a montagem das joias. E o Senai vai lançar no Teresina Shopping um espaço de design de joias. Olha só. É uma oportunidade para quem quer trabalhar com um novo ramo. Quem quer aprender ou se aperfeiçoar no que já tem. Para montar as joias. O nosso intuito, é claro, é valorizar a nossa Opala. Vamos dizer... E não deixar que ela se acabe. Porque as pessoas precisam desse apoio lá em Pedro II. Precisa. A gente precisa mapear realmente a área. Fazer um estudo que até hoje não foi feito. Sim. Eu tenho muita experiência nesse governador que tem uma cabeça nova. Que a gente consiga fazer isso. Porque ela é uma fonte de renda para muita gente. Eu acredito que esteja 3 mil pessoas que ganham, de certa forma, dinheiro com a Opala. Desde o comércio até o... Até lá o começo do... No garimpo. Porque eles trabalham no inverno na lavoura. São pessoas simples. Que aí, no verão, que aqui no Piauí é muito quente, eles vão minerar. Vão tentar a sorte. E muitas vezes, acho que é um trabalho muito árduo. Que às vezes precisa de um apoio, de técnica, de um carinho. Porque essa pedra de Pedro II, ela traz dólares. Porque muitas delas são exportadas. Ou seja, é bom para o Piauí e bom para o Brasil. É bom para o crescimento verdadeiramente do nosso estado. E a gente não pode deixar de lado o que é rico. Sem contar que Pedro II também tem um clima totalmente diferenciado dos demais municípios. Isso é a vantagem. O que todo mundo fala sobre garimpo, ele diz assim... Nunca vi um garimpo estar num local tão bom como o Pedro II. Quem vem extrair diz assim, tem um garimpo num local tão bom. Porque normalmente são áreas desérticas. E uma notícia que a Vanusa sempre fala é o seguinte, de não deixar acabar. Não foi achado nem 1% ainda. Não foi explorado nem 1% da Opala de Pedro II. Ou seja, a gente tem todo esse potencial. Mas como eu disse, só tem 10 mil hectares que foi achado. A medida que a cidade vai avançando, os sítios vão fazendo e as pessoas não vão querer. E vai vir muito mais por aí, né? Vai. Guardado que a gente vai estar apresentando para vocês futuramente. Primeiro eu quero agradecer, Paulo de Tasso, por você ter vindo aqui no programa. E dizer para vocês que o nosso Piauí é riquíssimo verdadeiramente. É um Piauí realmente único e que a gente não pode deixar de falar desses assuntos. Eu penso que a gente tem que ajudar e a gente tem que somar de verdade. E é por isso que a gente fica feliz de estar hoje aqui com vocês. Agradecendo de verdade por esse momento. E um abraço para todo mundo lá em Pedro II. Vou falar em Piauí. Esse aqui é um clássico, até porque o nosso formato, o nosso mapa é muito elegante, né? Sim. E aí é um clássico. Esse aqui, de forma bem feita, eu queria dar de presente para você. Porque você apoia as Opalos na área de hoje e vai apoiar muito mais. Vai vir mais coisas por aí. Que maravilha. Pode contar com a gente. Nós estamos juntos. Isso em prata, né? Porque você adora prata. Amo prata. Ai, gente. Olha, não é que eu... Eu não sou uma mulher de ouro. Eu sou uma mulher de prata. Na verdade, eu sou uma mulher de ouro que ama prata. Mas a prata é muito elegante. Olha, gente. Demais. Eu sou movida a energias boas. Olha que coisa linda, gente. Amei. Muito obrigada. E tem joias dessas no Shopping Rio Puti, no L2, no Piauí Original. Não só da minha empresa, que é a Opal Prime Brasil, mas de outras empresas. Então, no Rio Puti, você pode encontrar vários tipos de joias para dar de presente, para o consumo próprio. Obrigada, Paulo. Amei meu presente. Amei. Olha, até isso vocês sabem, hein? Amo prata e amo opala. Tá vendo? Muito bom. Obrigada mesmo, gente.